Os casos de dengue vêm crescendo em Apiacás. Até o momento, já foram registrados 18 casos no município pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, o município está em situação de alerta e diz que a colaboração e o apoio da população é de extrema importância. Nós estamos aí com um número de 18 casos de dengue no município de Apiacás. Desses 18 casos, 6 é que foram contaminados no nosso município. E esses casos, eles estão espalhados no bairro Primavera, que concentra o maior número de casos. Temos também casos no centro e no setor novo, que também faz parte do Bom Jesus. Então, assim, é uma preocupação muito grande para o nosso município, porque nós temos vários pontos críticos no município. Podem ser depósitos e criadouros do mosquito. Então, hoje nós temos o vetor, que é o Aedes albopictus. E este ano ainda não foi detectado nenhum Aedes aegypti, porém, nós já estamos trabalhando em cima da prevenção, que a gente não tenha um número maior de casos no município. Desses 18 casos, nós já tivemos dois casos com sinais de alarme. Um em criança. Então, é bastante preocupante, porque nós sabemos que a dengue é uma doença infecciosa grave e que ela pode ser também muito rápida e pode levar à morte. Principalmente na população de risco, que são as crianças, os idosos, aquela população que já tem uma comorbidade e até mesmo as gestantes. Outra preocupação grande é a azica, que é outra infecção, uma doença infecciosa, também causada pelo Aedes, que pode estar transmitindo e que nas gestantes tem a questão da microcefalia, que é a contaminação transversal para o bebê, causando neste futuro recém-nascido a doença microcefalia. Então, é uma preocupação grande. O município de Apiacás, a prefeitura municipal, já realizou um grande mutirão de limpeza o ano passado, que terminou este ano. Isso é um dos pontos principais das ações que o município desenvolve, que é o mutirão de limpeza. E nós estamos aí com várias ações e projetos de educação nas escolas, com o objetivo de sensibilizar mesmo a população para que esses casos de dengue diminuam. Nós sabemos que só depende de nós a eliminação de todos os focos, de todos os depósitos, que possam estar acumulando água e assim proliferando o mosquito Aedes aegypti ou Aedes albobitus. Então, nós pedimos à população, solicitamos encarecidamente que cada um faça uma vistoria no seu quintal uma vez por semana, tire 10 minutinhos do seu tempo e façam essa inspeção em seu quintal. Realize essa limpeza, retire todo e qualquer depósito que possa estar acumulando água. Nós sabemos que o ciclo de vida do mosquito, ele é de 0 a 10 dias. Então, se uma vez por semana eu fizer essa limpeza, eu vou interromper essa sobrevida do mosquito, não deixando ele nascer nem crescer. Então, é de 0 a 10 dias. Uma vez na semana que eu eliminar os meus focos e os meus depósitos dentro do meu quintal, nós não deixamos o mosquito nascer.